Um dos atacantes que mais fez sucesso no Brasil nos últimos anos é o jogador Wagner Love, né Claudinha? Love, né gente? Além do faro de gols, claro, o Love também ficou conhecido por causa do faro com a mulherada, né? Daí que surgiu esse apelido de artilheiro do amor. Acho que é aquele cabelo, né? Só Love, só Love. Deve ser, né? Mas gente, hoje o Wagner Love tá bem longe do Brasil, né? E não é que a gente encontrou um rapaz que é a cara dele. Vocês vão ver só. E mais, essa pessoa também bate um balão. Dá uma olhada. Se você encontrasse por aí um rapaz com essas trancinhas, essa barba, esse pingente em L, essa tatuagem, ia pensar o quê? É o Love, o Wagner Love de Palmeiras Flamengo Corinthians Seleção. É quase isso. Eu conheci o rapaz, por acaso, quando solicitava pelo celular um carro particular no aplicativo Uber. E aí? Sou o Mauro. Beleza? Beleza, boa tarde. E? Tudo bem? Joia. Wagner Love? Ah, uns dias é que eu sou, né? Ah, os meus amigos falam pra caramba. Já ganhou fama por causa disso? Ah, tem uns... A gente tem uns 13 anos que eu carrego essa pirinha. Foram 11 minutinhos de corrida. Deu pra saber um bocado do sujeito. Mas o seu nome aqui no aplicativo que eu vi é Carlos Henrique. Isso, Carlos Henrique. Carlos Henrique do quê? Santos Francisco. Santos Francisco. Quantas vezes, assim, em média, as pessoas olham pra você e falam assim, nossa, parece o Love. Ah, vira e mexe acontece, né? Quando eu pego mais passageiros homens, né? Que conhece de futebol, essas coisas. Muita coincidência que você tá com essas cores de camisa aí, preto e vermelho, hein? Ah, é porque eu gosto mesmo, né? Eu gosto. Do preto e vermelho? Gosto do preto e vermelho. Flamengo? Ah, tenho a simpatia pelo Flamengo, né, mas meu time de coração é outro. Qual que é? É o Corinthians. Vai, Corinthians. Já que o papo é futebol, esse Love joga? Tem um time que eu jogo, disputo o campeonato e tem um time da brincadeira também, que a gente brinca toda segunda-feira à noite. Mas é isso, você joga futebol igual o Love? Ah, às vezes eu sou criticado aí pelos amigos, igual o Vagner já foi criticado no Corinthians, em alguns clubes que ele já passou. Eu tô bem tranquilo. Ó o jeito de andar, ó. Mamãe ensinou muito bem. É muito Love. Tô na água, hein? Tô na água. Só a vida do Love famosão que ele não leva. Aqui é o Love que abre a porta, né, do VCR, né, mano? É, ele abre a porta, abre o uniforme, carrega a bola. Pode colocar isso aí no make, ó. Tem que primeiro respeitar os mais velhos. Com vocês, o centroavante mais temido dessas bandas e guarulhos. Love, o camisa 9 do... Em cima da hora. Por que em cima da hora? Porque a gente sempre começa o jogo em cima da hora, sempre atrasado, aí ficou em cima da hora. Um, dois, três, em cima da hora! E quem joga no Em Cima da Hora? Aqui é o Papaizinho, Felipe Buscando, Vandoca, Alexandre Mochila, Caio Mestre, Rafinha Batos, Jorge Finazzi... Danilo? É o Danilo, é o Zidanilo nosso. Mas só o Danilo não tem... Zidanilo, é o Zidanilo. Zidanilo? É o Zidanilo, é o Zidanilo. O Batatinha. Batatinha? É. Por que Batatinha? Tamanhinho, né? Ah, tá. Isso aí morde, morde com a canhar. E pra fechar aqui, ó, tem mais um cara da mídia aqui, ó. Esse é o nosso Zidan. Show de bola. Onze pra cada lado, uma hora e meia de futebol, tempo de sobra pro Love mostrar o que sabe, né não? Que a gente vai ver o Love aqui em campo, hein? Ah, hoje tudo pode acontecer, né? Vamos pro jogo, vamos pro jogo. Show de bola. Pela da boa é aquela que rola de tudo. Cachorro em campo, umas bordoadas, atendimento sem carrinho ou maca. Uma briguinha, normal. E gol duvidoso. O juizão disse que a bola entrou, o goleirão falou que não. Deu uma discussão danada, mas valeu o gol, que não foi do Love. Vou continuar trabalhando, fazendo meu trabalho. Mostra pra eles então, Love. Calcanhar. Chute perigoso. Escanteio, quase gol olímpico. Love muito marcado, acompanhado passo a passo. Tentava arrancar, sofria falta. E quando ele ia fazer o gol, apareceu um pé que tirou a bola da direção do Love. Desse jeito fica difícil, né rapaziada? Hoje não deu não, né? Fiz um ou outro lancinho aí, né? Deu pra pegar alguma coisa talvez aí. Mas o gol não saiu não. Por exemplo, esse chapéuzinho bacana, bonito. Mas aí quando a gente pensou que ia sair uma jogadaça de craque, ele se atirou, agarrou a bola e pediu pênalti. Ah, tinha que ter que acabar o pênalti aí, né? Aquele sentimento tem que ter que usar da experiência alguma hora, né? Não foi hora do gol, mas deu show como sempre dá, né? Ainda bem que os amigos nem se ligaram nesse lance, ó. O Love errou o passe e ligou o contra-ataque do time adversário. E a jogada seguiu até sair o gol da vitória dos caras. Foi um lance de um contra-ataque, porque foi isso que aconteceu. Pô, foi mal, Love. A gente não queria te queimar aí na pelada não, tá? Vou colocar a camiseta com ele aqui. Será que pode? Pode, Love? Pode. Tá vendo? É muito ídolo esse Love. Espero que essa reportagem aqui chegue realmente lá no nosso Wagner Love. Porque realmente eu tenho uma vontade de conhecê-lo, né? Nesse momento, o Love, o original, tá lá na Turquia, careca, no Alany Aspor. É isso mesmo, Alany Aspor. É um time mediano. Quem sabe eu possa estar batendo aquela bola junto com o meu xaral, Wagner Love. Quero estar sempre fazendo gol. Valeu, Love. É nóis. Tamo junto. Obrigado, né, velho? Valeu, Mauro. Tamo junto sim, Love. Só não inventa de raspar a cabeleira igual o Love original, hein? Tá bacana assim, ó. E se a gente não se ver numa pelada, uma hora vai rolar uma corridinha. É só ficar ligado. E aí? Beleíssima, lá, ó.